Olá, divos e divas! Dias atrás, aconteceu o Prêmios Nick. Meus Prêmios Nick 2017, que é uma premiação muito importante. Que premia pessoas muito importantes da internet, né, gente famosa. Porque é aquilo, gente, da internet é muito importante. Pra quem não conhece o Prêmios Nick, ele se baseia no quê, gente? Nos fãs votando no seu favorito, né. Então quem tem mais fã, quem enfia tag lá no Twitter em todo lugar ganha o prêmio, então é só isso. E acabou. Não é aquela bancada de jurados importantes, renomados que escolhe os vencedores, são vocês mesmo, é isso mesmo. Você que tá em casa agora, nos assistindo. E os fãs brigam tudo lá nas redes sociais. Porque o meu merecia ganhar de muso, o meu merecia… Porque algumas categorias também é muso, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Uma coisa bem louca, bem de criança mesmo. Mas a gente não deixaria de falar mal dos looks, né. Porque toda premiação, todo evento chique tem aquele tapete vermelho. No caso do Prêmios Nick, é um tapete laranja. Mas a cafonice não muda. Sendo tapete vermelho, tapete azul, tapete bege, laranja, a cafonice é a mesma. Onde tem artista, gente famosa, tem uma breguice básica pra gente falar mal. E é disso que a gente gosta, de gente brega. Eu sou risca! Combreza seca. A gente percebe o nível do evento quando entra a Manu Gavassi no tapete, né, gente. Manu Gavassi super… Mas eu tô elogiando. É a Rita Ora do Brasil. Super renomada, assim, a Manu Gavassi. Você liga a televisão, só dá a Manu Gavassi, né, gente. E o que dizer desse look dela? Eu não sei qual a música dá a Manu Gavassi. Eu também não sei. Mas é de outra época também, a gente é velha. Graças a Deus, eu não sei. Olha, que exagero! É um look bem blogueiro. Adora esse povo que anda com esses casacos, eles não enfiam no braço. Só anda em cima, como se fosse uma manta de vó. Parece que tá passando frio, sabe? Aí já entra assim, tampando o ar-condicionado. E eu também acho que isso é um truque pra você tampar um look que você já usou antes. Pode ser. Certeza que ela já usou esse vestidinho. Aí eu falo, vou colocar esse camisão aqui, esse paletó por cima. Ninguém vai perceber, mas a gente percebeu, Manu Gavassi. Ficou bem blogueira, né? Blogueira, blogueira e blogueira. E a cereja do bolo fica no óculos de sol, num ambiente coberto. Miga, as pessoas já não te conhecem sem óculos, imagina com óculos. Pois é, amiga. Iba te reconhecer. A única que conhecia era a Foquinha, porque a Foquinha tava entrevistando o povo. Tava com uma ficha com os nomes, certeza. Maravilhosa. Olha a Isa, nossa amiga Isa. Maravilhosa, tombadeira. A rainha, amores. Só que aí ela tá o quê, gente? Tá com o clássico, a almofada de tricô. Inclusive, eu até tirei uma foto na casa do Eduardo pra provar que tem a almofada de tricô mesmo. Porque a gente não inventa essas coisas, não. A Isa está vestida de a almofada da minha mãe. Eu achei chique, né, gente? Acontece, né? E já dá pra usar no Réveillon, isso que é o bom. Já reutiliza, amiga. Já reutiliza. Agora, a Ludmilla, ela tá vestida de Sub-Zero, gente. Do Mortal Kombat. Te lembra do Sub-Zero? Eu achei… Olha, achei bafuga, bem Sub-Zero. E também tem algumas referências para o RuPaul's Drag Race. Se você assistiu, gente, tá parecendo o look da Paper Mind. Igualzinho! Ai, Ludmilla! Igualzinho! Ganhou nossos corações. Mortal Kombat, RuPaul, eu amo! Ludmilla, shantay you stay. All the she's saying, all the she's saying What if you're my hair, what if you're my hair, all the she's saying This is not a cafona, cafona, cafona… Provavelmente, se você é da nossa época, você lembra de Tatu, né? Aquela dupla lá da Rússia, daquelas meninas lá doidonas. Aquelas meninas que fingiam que eram lésbicas pra chamar atenção. Isso. Enganou a gente. E aqui temos a versão Tatu do Brasil, né, gente? Tatu do Brasil, olha aí, ó. Gostei. Uma complementa a outra. Esqueci o nome delas. É as… Ai… Tatu do Brasil, gente. Tatu do Brasil, espécie. Maravilhosas, olha. Eu tô pensando naquele comercial daquele desodorante que era metade e metade, sabe? É verdade! Suvá como não manchava, suvá como não manchava. Chiques, né? É aquele tipo de gente que tá fazendo muito sucesso mas você nunca ouviu nenhuma música, você não conhece nenhuma música. Mas elas são meio indie, assim, né? Uma coisa meio humanas, uma coisa que daqui a pouco ninguém vai lembrar o que é. Isso. Olha, agora a Sofia Oliveira é outro patamar, né, gente? Eu não sei quem é. Também não sei, mas é outro patamar. Mas é, porque ela tá bonita, ó. Chique! Até que eu gostei do look da Sofia Oliveira, achei diferenciado. Só aqui embaixo que eu não tô entendendo. Isso aqui é uma calça… Não, é uma saia, né? É uma saia cheia de taxinha. É uma saia de taxinha. É uma coisa meio vintage também, né? Tem uma pegada meio vintage, eu achei. Eu tô gostando da sandália prata. A sandália tá pobre. Tá muito tia do Réveillon também. Comprou na Bezny a sandália, R$29,90. Mas o restante eu gostei também, achei bonito. É, essa passou, essa foi. Gostei, miga, arrasou. Pode entrar na festa. Agora, Sabrina Sato. Ai, Sabrina Sato, miga, tá de azulejo de puteiro. Azulejo de puteiro. Azulejo de cozinha, igualzinho, ó. As texturas de frente. E essa bota? E a bota, miga? Eu achei muito cafona a bota. A bota de gato de botas. O gato de botas do Shrek. É melhor com a roupa de Scooby-Doo que ela tava esses dias. Olha, combina mais, não era? Esse look de Scooby-Doo eu achei bafudo. Ela devia ter sido de Scooby-Doo no Prêmio Sneak, porque é a cara da Nickelodeon, isso. Porque é da cartoon, acho, concorrente. Ai, mas eu ia pra afrontar. Pelo menos ela tá segurando o prêmio, gente. Olha, parece um hot dog prateado. Parece um consolo. Parece, olha… Olha o Prêmio Sneak dando consolo de prêmio. Ai, gente, por que eu não ganhei esse Prêmio Sneak? Olha, na Cardoso! Olha, o cabelão dela. Olha, o cabelão da Ana Cardoso tá no cu, gente. E a gente sabe que cabelo no cu é coisa de gente rica. Isso, aquele que fica bem no cofre, assim, sabe? Bem no cofrinho. A pontinha no cofre enrola. Vamos analisar a Ana Cardoso primeiro pela maquiagem. Que eu achei bafuda a maquiagem da Ana Cardoso, olha. Tá fina, né? Tá finérrima. Meio… Meio dos anos 90, né? Me lembro, essa coisa de calça alta com topzinho. Agora aqui, gente, esse top, achei ousado, miga. Tá bem simples, na verdade. Ousado porque é o top, que tá mostrando… Ah, sim. É, porque tá básico. Porque eu gostei… A calça que tá dando um… Agora essa calça aqui, essa calça é anti-abraço. Porque você chega aqui, você se espeta. Esses vidros te espetam, você te corta tudo. Então é pra ninguém se aproximar dela, essa calça. Aquela cirola antiga também, você lembra? Aquela cirola assim, de desenho animado. Cheia de coisa, né? Cheia de negocinho. É verdade, miga. Mas são vidros, lantejolas. É pra não aproximar, não se aproxima. Pra não aproximar, não touch. Não touch, is rica. Is rica. A tamanquinha com os pezinhos de fora, com o dedinho de fora. Mas pelo menos o dedo dela não agarra. Chique é quando o dedo agarra a base da tamanca. Que é mais fina. E a Chique passou também. Passou. Naquelas, né? Olha, a gente comentou dela que era entrevistadora. Agora vamos analisar o look de Foquinha. Porque a Foquinha fica analisando nossos looks lá no Rock. Mas você não tem licença poética pra isso, amiga. A gente vai falar mal do teu look agora. A gente não pode falar mal desse look, por quê? Porque Foquinha roubou o look da Maíra Medeiros. É verdade, a Maíra Medeiros é nossa irmã. Então a gente não pode falar mal da nossa irmã. Não, mas foi furto. Olha, Foquinha, olha. Vai lá gravar com a Maíra e fica pegando a coisa, né? Verdade. Deu uma ajustadinha ali e usou. Mas tá bonita, Foquinha. Gostei. Gostei do look. Tá mais ousado que da Ana Cardoso. Desculpa. Desculpa, Ana. Na Ana Cardoso, a gente analisou ano passado os looks. Achei que a Ana não tava mais bapho. Eu achei também. Olha, Foquinha, nossa amiga. Olha, quem que é essa? Ainda bem que tem o nome aqui. Mari Nolas. Porque senão eu nunca ia saber quem que é. A Mari foi de moletom largadíssima e colocou uma sainha por baixo, ó. Parece que não deu tempo, né? Não parece que tipo, ela… Não deu tempo. Ela tava arrumando o cabelo pra ir, aí não deu tempo. Aí ela tava com um look por baixo desse moletom que ela colocou. Aí ela não gostou de última hora e pôs o moletom por cima. Parece que tá tudo meio inacabado. Gente, o que tá acontecendo com o pé desse povo? Umas sandalinhas pobres, umas tamancas pobres, gente. Vocês estão com falta de dinheiro pra comprar uma tamanca? Gente, tem loja da China lá, deu uns sapatos finíssimos lá. Nossa, gente. Gastou uns livros de dinheiro. Olha, basicamente a Ariana Grande do Brasil, ela. Achei bem a Ariana, a minha Ariana. Ai, a Valentina, eu achei ela tão chique, a Valentina, gente. Olha que riquíssima, poderosíssima. Poderosíssima. Eu gostei do vídeo da Valentina. Essa parte aqui é uma coisa meio terno, assim, né? Imitando um terno, esse corte. É a rainha do musicali lá, musicalismo. Aquela lá que as crianças dançam, gritam a dupla. Exato. E olha, ela tá com a mesma sandalinha da outra de cima. Sim, foi tudo pra promoção. Tudo pra mocinha. Promocinha. Promoção, ir pra mocinha? Riquíssima, né? Miga, Babi Tatu. Babi, Babi… Ai, gente, a Bibi Tatu, porque ela é muito importante. A Bibi Tatu, parece que ela tá indo pro shopping, casa amiga. É, ela vai tomar uma casquinha. E por que o troféu dela é laranja e o da Sabrina Sato é prateado? Sabemos. Qual que é a diferença? Não tem pro hospital da Sabrina. Mas, gente, ó, rolezeira de shopping, blusa amarrada na cintura só faltou a buta. Só faltou a buta, né. Tá bonito, mas tá muito simples. É, tá muito simples, amiga. Vamos voltar nesse tapete laranja, gente. Nossa, não é sempre que tem um tapete vermelho. A Xuxa estava ano passado lá, com um vestido de gala finíssimo. Com mil anões segurando ela por baixo do vestido. Aí chega aquela hora do tapete laranja do Prêmio Osnake que passa aquele povo do Ghostbusters, aquelas melecas verdes. Dos caça-fantasmas, sabe? Aí esse povo aqui, a gente já não conhece. Esse manchado de meleca, então pior ainda, não sei o que é esse menino aqui. Certeza que é o maior famoso e eu tô falando assim que eu não sei quem que é. Também teve os mocinhos também, né, do tapete vermelho, né. O Zé Felipe. O Zé Felipe, que tá básico, né. É uma roupa bem mega sem graça. O Rezende também, o Renner, usando o Renner. Será que ele tá com algum fudge lá de cima dessa vez? Fica, né, a questão. O Pyong, né… O Pyong já é mais chique, ó. Desculpa, eu usaria esse look do Pyong, gente. Eu faria aquela make do Issao e Mamura, né, que é capaz de ser mágico, passa aquele batom preto, né. Já chamo Eliana. Nego do Borel, né, sempre lá. Sendo o Nego do Borel. Sendo o Nego do Borel. Ai, gente, teve a presença ilustre das Tartarugas Ninjas. A gente foi emocionado. As pessoas que a gente mais conheceu ainda. É verdade, são os mais famosos, as rainhas. Gente, é um Just Bieber aí? Como é que é? Já tem um Just Bieber no mundo, gente. Não tentem ser Just Bieber, mas o Biel tentou ser, olha o que deu. Chega! Chega, Just Bieber! Luta que pariu! Olha, não tinha a Xuxa, mas tinha a Luciana Gimenez nesse ano, que é quase lá, né. Tão maluca quanto. E ela tinha uma frescura pra mostrar a cara dessa criança, agora ela mostra a criança. E adolescente, né, tem como esconder mais, meu bem. Verdade. Ai, gente, eu tenho a impressão que a Luciana Gimenez já usou esse vestido tantas vezes, e ela foi assim de qualquer jeito. Sabe, eu vou pôr esse vestido aqui, porque foda-se, é o Prêmio Zique. É porque o filho dela que queria ir, na verdade, pra ver os Youtubers. É verdade. Vamos lá, então? Vamos lá? É, então é isso, né. O que você é, é só isso. Olha, Luba, eu gosto de você, mas eu acho que merece um look mais bafo, né. As gays tem que tá mais bafuda. É, sei lá, sei lá. Mas tá tudo bem. Nos males, o menor. Tô vendo o celular no bolso dele, ó. Rico. Eu acho chique, é um iPhone 7 Plus. Vai esfriar na cara de todas. Olha, gente, não parece a Mulher Pepita? Fina, queremos Mulher Pepita no Prêmio Snicks. Eu também acho. Acho digno. Já que ninguém gosta de você na internet, todo mundo tá cagando pra você na internet. Por que você não vai igual o Felipe Neto? Ó, vestido assim, camiseta e jeans. Foda-se. Foda-se, né. Porque o Felipe Neto, ele é muito odiado, ao mesmo tempo ele é muito amado. Ele ganha todos os prêmios porque tem milhares de fãs. Mas na internet, ninguém gosta dele. Então ele nem fez questão de se arrumar. Ah, nem aí. Foda-se. Olha, o melhor youtuber Celso Portioli, né. Esse aqui tem ganhado um prêmio, né, por favor. Será que ganhou, gente? Esse aqui, nem sei quem que é também. O Alok. Por muito tempo, eu achava que era a louca o nome dele. Olha! Porque ficaria muito melhor do que a Alok. Eu acho também. Aqui não dá pra ver o look, porque tá de gosma. Mas ninguém quer saber, todo mundo quer saber do corpo dele, né. Ninguém quer saber do look dele. Tira a camisa, Alok, da próxima vez, meu peito vermelho. Que vai fazer melhor. E antes da última celebrity comentada aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal maravilhoso. Estamos rumo a um milhão, estamos quase lá, gente. Ai, tá quase batendo 800 mil agora. Então você já pode fazer uma panfletagem pra gente. Também acho. A gente pra bater logo, né, pelo menos 800 mil. E quem sabe um milhão logo também. Porque eu só vou sossegar quando eu passar por esse tapete laranja aqui do Prêmio Zik recebendo um prêmio pra vocês, gente. Olha, né… E vamos comentar aqui a Rainha da Noite, né. Porque Rainha da Noite, ela pode não ter os melhores looks da noite. Mas ela trocou de look quatro vezes. E apresentou o negócio, né. E apresentou. Estamos falando de Lara e Manoela, né. A gente não se cansa de falar dela, é a nova Anitta. Multitalentos, né, amor? Multitalentos, olha. Olha, começando por esse vestidinho aqui… Que é o que ela entrou. Ela entrou com isso, umas coisas meio de pássaro da paz. E essa saia meio… Não sei, parece que ela é uma boneca antiga, não sei. Parece, você sentiu uma coisa meio Annabelle nessa saia. Aí depois ela veio uma coisa ousada. Depois ousou, tava com a transparência. Isso, uma jaquetinha de couro vermelha. Sim. E essa aqui é uma calça ou uma saia transparente? Parece que é uma calça. É uma calça. Ela tá ousada. Tá ousada, tá ousada. Agora, o terceiro look eu gostei, Lari. O terceiro eu achei assim, o tênis tá legal, a saia tá legal, moderninha. Uma coisa meio ethos aqui na jaquetinha, gostei. Gostei desse jeito. Agora, o último eu achei sem graça. Não, o último é essa calça de patatá, dark, né, miga. Essas calças abertas eu acho muito feio, gente. Eu acho muito feio muito. Também acho. Muito Paula Fernandes, isso. E tivemos os mais bem vestidos da noite, gente. Que vocês vão ficar assim, chocados. Porque sim, tinha gente bem vestida nesse evento, né, sua cafonagem. A gente só fala mal, né? Vamos falar bem também de pessoas também, né? Vamos falar bem, né? Que não é uma pessoa não, né? O que dizer desses ícones, Bob Esponja e Patrick? Maravilhoso. Gente, olha que ousadia, só uma bermudinha. Exato, o Patrick foi sem camisa, gente, da pente vermelho. Finíssimo. Finérrimo. Lindos, olha, olha. Vocês querem looks bonitos? É isso aí, ó. É isso. Na celebridade desse evento, Foquinha, na Cardoso. Siga os exemplos de Patrick e Bob Esponja da próxima. Reis, icônicos, fashionistas. Exato, e é com isso que a gente encerra mais um looks aqui, comentários de looks. Que vocês não sabem, mas a gente estava dentro desses bonecos. Era nós lá. Era nós, gente. A gente não ia falar nada, né, mas a gente deu um jeito de estar. Um beijo e até a próxima, gente! Pelo amor de Deus, começa a se vestir melhor, gente. Porque eu não aguento mais falar mal do look do povo. Mentira, eu aguento sim. Pobreza pega!